Olá, meus amigos! Eu fui convidada pelo canal 1001 Ideias a reproduzir estampinhas de cactos, que é a estampa do momento, em vasos. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor. Nunca fiz, nunca desenhei, nunca pintei uma estampinha de cactos. Esses aqui são os meus, quer dizer, eu tenho bastante por aí, mas aqui é onde eu mais concentro espécies de cactos vazinhos. Tem o compridinho, tem o bolinha, tem o cacto parafuso, fora aqueles cactos rabo de macaco, rabo de gato, eu gosto muito. A flor de maio também é um cacto e eu tenho até um artesanato que eu fiz de tubo de PVC em formato de cacto e plantei flor de maio. A do lado esquerdo aqui, ó, não sei o que aconteceu, foi despedaçando, despedaçando, está só lá a raiz. Eu acho que vou replantar outra flor de maio, não sei o que aconteceu. Então, achei na internet um desenho e tirei o molde para ficar tudo pelo menos mais ou menos igual, para não ficar um maior, outro menor e tal. Então, eu fiz o moldezinho e vou desenhar aqui a lápis em volta do meu vaso de barro que eu escolhi e depois eu vou pintar. Procurei colocar todos na mesma direção, em toda a volta do vaso. Não passei primer, cerâmica aceita bem a tinta, né? Então, só comecei a pintar em volta, ó, um verde mais fechadinho, não é um verde claro, acho que é verde bandeira. Pintei os vasinhos embaixo e estou contornando em volta com uma tinta, com um pincel fininho, tinta preta, para dar destaque. Está ficando bem bonitinho. E coloquei umas pinceladas bem fraquinhas de tinta verde clara, para melhorar o aspecto, porque cacto não é uma cor só, né? Ele é misturado. Então, ficou bem bonitinho. Pintei os espinhos de pretinho, ó, dando a impressão que é espinhozinho. Ah, eu gostei muito, ficou muito bonito, é um vaso até médio, não é o maior que tem, mas é médio, grandinho. Ficou bem bacaninha, gostei. Passei um verniz, porque vai ficar no tempo. E olha, gostei do desafio, me propus a fazer, aceitei e fiz, e achei que ficou muito bonitinho. Gostei bastante. E super fácil, achei muito fácil de fazer. Rapidinho, até meu marido falou, nossa, você está boa de pintura, hein? No instante, fiz. E plantei uma crássula, que eu gosto muito dessa crássula, e estava para mudar esse vaso aqui. É a crássula tetragona. Ela tem o nome popular de pinheirinho. Ela parece um bonsai, um bonsai de suculenta. Fica muito bonitinho. Ela estava num vaso pequeno, até um espaço pequeno. E eu resolvi tirar de lá e plantar nesse vaso um pouquinho maior, um vaso médio. E já que eu decorei, vou aproveitar ele para fazer o replante dessa crássula. Eu deixo ela no sol, é uma suculenta. Ela gosta de um pouquinho mais de água, mas gosta de sol também. E fica assim, um arbustinho. Fica bem bonitinha. Ela estava nesse vaso aqui, ó. A meia lua. Então, não estava dando mais certo. Estava muito compactado. Aproveitando que apareceu, ó. Eu deixo secar, eu ponho no forninho. Casca de banana, casca de batata. Depois eu coloco nas minhas frutíferas. E aproveitando, eu vou convidar alguns amigos. Mas deixem aberto também, para quem tiver vontade de fazer. Tá? Fique à vontade. Sinta-se convidado. Bota a mão na massa. E faça desenhos de cactos. E vou convidar alguns amigos também. Vou convidar Rosália Murim, Maria Vitalina, Maria Vitalina, Ana Lúcia e Joel Rosendo e Peta Borges. Se não puderem fazer, não tem problema algum, tá? Se fizerem, nós vamos gostar. Então, é isso. É muito fácil de fazer. Achei muito fácil. Fica muito bonitinho. Fica um mimo. E é a estampinha do momento. É uma estampinha que está muito em alta. Essa estampinha de cactos que decora nossos vazinhos, nossos arranjos. Até em toalha de mesa, por exemplo. Se a pessoa pinta, borda. É a estampinha do momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito e estiver gostando do conteúdo desse canal, se inscreva. Ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos. E muito, mas muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.